Ela descobriu meu ponto fraco, quer sugar minha energia Só aparece de noite, e soma minha luz do dia Acho que essa puta é vampira, essa puta é vampira Ela chupa meu pescoção, morde a minha pica Chupa meu pescoção, passa a língua na cabecinha Ela chupa, suga, morde, suga, chupa a ponta da minha pica Chupa meu pescoção, morde a cabecinha Ela chupa, suga, 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 morde a minha pica Chupa meu pescoção, morde a minha pica Do nada a minha tacou e ficou de ponta cabeça Vai morcega, arranha meu palca presa Vai morcega, arranha meu palca presa Vai morcega, arranha meu palca presa Do nada a minha tacou e ficou de ponta cabeça Vai morcega, arranha meu palca presa Vai morcega, arranha meu palca presa Vai morcega, arranha meu palca presa Vampirinha sangue frio, atacando novamente E a saga continua, ela quer meu pescoço quente Suca até a última gota, passando a língua no dente Vampirinha sangue frio, atacando novamente Suca até a última gota, passando a língua no dente Ela descobre o meu ponto fraco Ela descobre o meu ponto fraco Ela descobre o meu ponto fraco Ela suga a minha energia Só aparece de noite E some a luz do dia Ela chupa essa puta é vampira Ela chupa meu pescoção Moja minha pica Chupa meu pescoção Passando a língua na cabecinha